Olá, boa noite. A Prefeitura de São Paulo começa a receber a primeira parte do dinheiro desviado de obras na capital durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. A partir de terça-feira estarão disponíveis mais de 4 milhões de reais que estavam em paraísos fiscais. O restante da quantia chegará até o final de junho e somará 57 milhões de reais. Com esse valor seria possível, por exemplo, construir 4 hospitais ou 28 creches. Dinheiro público que deveria ser usado para a população e que foi desviado. Esperamos que agora ele possa ser melhor empregado. Esse é um dos destaques do Jornal da Cultura edição de sábado e você vai ver também. Grave acidente na rodovia dos Bandeirantes mata oito pessoas. Manifestações pelo Brasil. Médicos protestam contra a vinda de profissionais estrangeiros. Em viagem à Etiópia, Dilma anuncia perdão de dívida de vários países africanos. Sete de cada dez pessoas dormem menos do que deveriam. Veja as consequências para a saúde por causa das noites mal dormidas. Há 20 dias da Copa das Confederações, comércio e torcida parecem pouco empolgados. Não confio muito nessa seleção não. Palmeiras estreia na Série B do Campeonato Brasileiro com vitória e o Bayern é o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Oito pessoas morreram, sendo sete de uma mesma família, num grave acidente nesta madrugada, na rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior. A família, que era de Campinas, voltava de um velório na capital paulista quando o carro em que estava foi atingido de frente no quilômetro 56 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. O motorista do polo, que vinha na contramão, morreu. Era Benedito Alves Martins, de 45 anos, morador de Hortolândia. No carro da família, um geta, estava um casal, a filha deles, quatro netos e a nora. Só uma neta de 19 anos sobreviveu. Sábado de protestos pelo Brasil. Médicos se imobilizaram no Paraná e na capital paulista. A região central foi tomada por mulheres contrárias à violência. Quebre o silêncio foi o tema da terceira edição da Marcha das Vadias. Elas caminharam da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt e protestaram contra a ideia de que as mulheres são culpadas pela violência que sofrem. Durante o ato, algumas mulheres contaram as agressões de que foram vítimas. Esse tipo de manifestação começou no Canadá e se espalhou pelo mundo. Mais de mil estudantes de medicina e médicos se reuniram em quatro cidades do Paraná para protestar contra o fim do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos para Profissionais Estrangeiros. O governo federal pretende trazer médicos de outros países para trabalhar no interior do Brasil, onde há falta de profissionais de saúde. As manifestações ocorreram na capital Curitiba e nas cidades de Londrina, Maringá e Cascavel. E São Paulo vai ganhar nova linha do metrô em sistema de monotrilho a partir do ano que vem. As obras do primeiro trecho começaram no ano passado. A linha 17, ouro do metrô, vai ligar a região do Jabaquara à estação São Paulo-Morumbi. O monotrilho terá 17 quilômetros de extensão e vai passar pelo aeroporto de Congonhas. Com investimento de R$ 4,8 bilhões, o primeiro trecho será inaugurado no segundo semestre de 2014. A previsão é que as 18 estações da linha estejam em funcionamento até 2016. O sistema do monotrilho terá capacidade para transportar cerca de 500 mil pessoas por dia. É um pilar aqui, o outro lá, passa lá em cima, não tem poluição, não tem óleo diesel, é tudo elétrico, é silencioso, não afeta o canteiro central e vai melhorar o transporte. No evento que marcou a colocação da primeira viga por onde vai passar o monotrilho, o governador Geraldo Alckmin destacou a diminuição do número de homicídios dolosos no Estado, apesar do crescimento do índice de latrocínios, roubos seguidos de morte. Na noite de ontem foram detidos dois suspeitos de assassinar um comerciante de 19 anos durante um assalto na virada cultural no domingo passado. Um deles é menor de idade. Nós temos que destacar o esforço da polícia, um esforço muito grande de investigação, identificar os criminosos, elucidar os crimes e prender os criminosos. E a justiça da Ilha de Gérsia devolve aos cofres de São Paulo o dinheiro da conta de Paulo Maluf no paraíso fiscal. A liberação de R$ 4,5 milhões aconteceu ontem e estará disponível para o Tesouro Paulistano na terça-feira. O valor corresponde à primeira parte da repatriação de cerca de R$ 57 milhões, que será efetuada até junho. Paulo Maluf foi condenado por fraude no Tribunal da Ilha de Gérsia em ação proposta pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, Maluf deseou dinheiro de obras viárias entre 1993 e 1996, quando era prefeito da cidade. Dormir oito horas por dia pode ser considerado quase um luxo em nosso cotidiano, sempre ligado em preocupações e tecnologias. Mas o bom sono é fundamental para uma vida saudável. E foi tema de seminário que reuniu em São Paulo especialistas no assunto para discutir a anatomia do sono. Mais de meio litro de café por dia é o que mantém Roberta acordada. Ela dorme cinco horas por noite. O resultado do cansaço aparece durante o dia. Acabou tendo dor de cabeça, minha concentração acaba diminuindo bastante. Sete em cada dez pessoas dormem menos do que deveriam. A psicanalista Erani Paladino estuda o assunto há 30 anos. Conta que a necessidade de oito horas de sono por dia é um mito. A quantidade varia. O importante é dormir bem e saber que o tempo de descanso é essencial para a saúde. O sono é fundamental porque na hora que você dorme você consegue se restabelecer, não só fisicamente como psicologicamente também. Problemas psicosomáticos acabam muitas vezes sendo desencadeados por causa da falta de sono ou por causa da insônia. Muita gente dorme pouco porque vai para a cama tarde e acorda muito cedo. Com o tempo essas raras horas de sono acabam se transformando em insônia e ela não vem sozinha. Traz junto estresse, irritabilidade e problemas de saúde. Dores de cabeça e no corpo, doenças do aparelho digestivo, hipertensão e diabetes podem ser desencadeadas por falta de sono. A dica dos especialistas é ir se desligando aos poucos, criar um ritual do sono e os aparelhos eletrônicos não devem fazer parte dele. É importante que a cama, o quarto seja um lugar de aconchego. Essa coisa de não ficar até o último momento vendo e-mail, vendo mensagem no iPad, no computador, no celular. É muito importante. Até porque a própria luz desses aparelhos faz com que o cérebro secrete mais substâncias que nos colocam acordados. Jéssica aprendeu a lição. Antes dormia cinco horas por noite para render mais na escola e no trabalho. Hoje sabe que o sucesso depende também do tempo de descanso. Faz diferença, no trabalho eu consigo render mais, na faculdade também eu consigo render, efetuar todas as atividades que eu preciso. E veja a seguir, a ONG Chefes Especiais ensina a gastronomia para adolescentes com síndrome de Down. E ainda comerciantes paulistanos andam desanimados com as vendas para a Copa das Confederações. Música 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 Música